A fraternidade que mantém a Elissora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Você sabe, pode participar conosco pelos telefones 3386-1400, a Sheilinha já está aguardando lá a sua ligação. Também pelo nosso celular, o WhatsApp, que é 984-86-7633. E pode participar ainda pelo nosso Facebook oficial da rádio. Basta você entrar no site da rádio, que é rádio rio de janeiro.am.br E clicar lá no ícone do Facebook da rádio, que você vai ser direcionado para o nosso programa aqui neste momento. Lembrando ainda que os nossos programas ao vivo, eles vão depois para o canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Ou o canal da rádio no YouTube. É youtube.com barra rádio rio de janeiro. Lá você pode acessar todos os nossos vídeos, todos os nossos programas que foram gravados e estão lá à sua disposição. Então, quanto mais você acessar o YouTube, melhor para nós, melhor para a rádio. A gente divulga mais os ensinamentos de Jesus. Contamos então com a sua participação também para compartilhar o nosso programa. Convidar os seus amigos aí do Facebook para participar conosco. Entramos agora, estou vendo aqui, já tem 20 pessoas participando conosco. Então, compartilhe, dividam isso aí, convidem outras pessoas para participar e ouvir os ensinamentos, enfim, ensinamentos de Jesus. E hoje, na sexta-feira, sempre temos um psicólogo, uma psicóloga, uma psiquiatra, ou às vezes os dois, para conversar um pouco com você na abertura do nosso programa. Claro que a sua questão depois não precisa estar relacionada ao tema. A sua questão é o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade. A nossa convidada de hoje, a psicóloga Seira Oliveira, está estreando conosco aqui. Portanto, não estranhe se ela ficar um pouquinho nervosa, porque ela está começando. É todo o começo, a gente sente essa dificuldade mesmo. Eu também sinto, também senti. Então, vamos ter paciência, vamos orar aqui pela nossa companheira, vibrar aqui com toda a nossa boa energia para fortalecê-la aqui no trabalho. Ela vai conversar um pouco conosco sobre medo, que é um tema recorrente. Sempre as pessoas estão pedindo para que abordemos esse tema. Então, atendendo a muitos pedidos, pedimos a Seira para conversar um pouco conosco sobre medo. Seira, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o que você tem a nos dizer sobre medo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Agradeço o convite e conto com o apoio de todos, porque depende das duas partes, aliás, de nós e de quem está participando, que dê tudo certo. Feliz Outubro Rosa para todos. E vamos começar a falar sobre um tema que a maioria de nós já sentiu ou sente, que é o medo. O medo, a gente pode considerar como um instinto de sobrevivência, todos nós temos, graças a ele a gente sobrevive. Quando a gente percebe uma situação em que a gente acredita que está sendo colocada em risco a nossa sobrevivência, ele vem. É como se colocasse todo o nosso organismo em alerta. A gente fica em alerta, a gente começa a suar, a gente começa a ficar nervoso, tem uma adrenalina maior no nosso organismo e ele se prepara ou para a fuga ou para a luta. Então, sentir medo não é ruim. O que começa a preocupar e que a gente deve levar um pouco maior de atenção é quando esse medo passa de um nível aceitável ou mais comum para as pessoas. Então, quando ele cresce um pouco mais, quando ele se torna excessivo, aí a gente começa a se preocupar. Então, por exemplo, você pode ter receio de atravessar o sinal mesmo com o sinal vermelho para os carros e você esperar que todos parem para você atravessar. Isso é o quê? Você tem receio de ser atropelado mesmo que o sinal esteja vermelho. Então, isso é um medo que você está protegendo a sua vida, o seu corpo, o seu bem-estar. É a mesma coisa que quem tem medo, vocês devem conhecer várias pessoas que têm medo de cachorro. Então, você sentir medo de um cachorro que está rosnando para você é uma coisa que todos nós conseguimos entender. Você fica com receio de ser atacado, de ser ferido, de ser mordido. O que não é a mesma coisa é de uma pessoa sentir medo de um filhotinho de cachorro que está abanando o rabinho. Então, são duas coisas diferentes. Então, quando esse medo é irracional, você sente, você não tem controle sobre ele, mas a princípio, a maior parte das pessoas não teria medo. E mesmo você, em dado momento, consegue entender que esse medo não é racional, não haveria por que você ter medo, você sente. Aí, é necessário que a gente procure pensar sobre isso, procure ajuda sobre isso, para tentar vencer isso. Porque o medo tem que ser algo que lhe ajude, e não algo que lhe impeça de fazer alguma coisa, que você deixe de fazer. Muitas vezes, nós criamos uma expectativa, nós criamos na nossa mente, algo que vai acontecer de ruim. Por isso vem o medo. Quando você sente medo de alguma coisa, seja de uma cirurgia, é que você sente o receio de que ela não dê certo, ou que aconteça alguma coisa ruim, seja com você ou com um ente querido. A mesma coisa com relação a tudo. A pessoa que tem medo de se apresentar em público, tem medo de falar em público, tem medo de uma entrevista, e às vezes ela mesmo dá uma desculpa de que ela não vai, porque ela não tem interesse. Mas, na realidade, é o medo de ser rejeitada, o medo de ser avaliada de uma forma negativa. Então, quer dizer, esse receio, esse medo, é que a gente sente, mas que, na realidade, nós estamos sendo, assim, severos conosco mesmo, rigorosos com o nosso mesmo, nós começamos a criar coisas na nossa mente, né, e ficamos com medo que aquilo possa acontecer. Eu acho que eu... É, por aí. É interessante a gente lembrar que o medo, como disse a Saíra, faz parte da nossa existência. Nós só existimos hoje porque tivemos medo um dia. Então, o medo é interessante. E quando a gente fala de medo, pelo menos em consultório, a gente vê muitas pessoas com pânico, síndrome de pânico, que é uma coisa completamente diferente do medo. Com certeza. O medo natural, o medo comum, todos nós precisamos ter, né, até por uma questão de preservação, de sobrevivência, isso faz parte do nosso processo. É isso? É, então, mas essa questão, quer dizer, quando a gente fala do medo, inclusive o medo imaginário, e a gente fala sobre essa questão da intensidade do medo, quer dizer, a fobia é um medo exagerado. A fobia, às vezes, você tem medo de uma coisa específica, né, então, como quem tem medo, glassofobia, né, de lugar, assim, apertado, fechado. Então, é um medo específico e normalmente irracional. Quer dizer, o pânico já vai além, né, você citou a síndrome de pânico, quem sente sabe que é uma coisa muito complicada, né, é o extremo, né, é aquele pavor que se acontecer, pode acontecer a qualquer momento da sua vida, se acontecer uma ou duas vezes na vida inteira, não é algo que seja, assim, tão preocupante. O problema da síndrome do pânico mesmo, e não o pânico, a síndrome do pânico, é porque acontece, de repente, né, e você tem a sensação de que você vai morrer. Quer dizer, é uma coisa tão violenta, é, assim, um pavor tão grande, tão intenso, que é difícil de lidar com ele. E, às vezes, você associa o local que você teve aquele, aquela síndrome do pânico, aquele pânico imediato, você associa aquilo. E aí você passa a ter, assim, um desconforto, passa a tentar evitar aquele local, né, seja um banco, seja dentro de um avião, seja, aonde você sentiu aquilo. Normalmente, a síndrome do pânico vai de 15 a uma hora sentindo esses receios. Eu sempre digo às pessoas que têm pânico, não fique tranquilo, que ninguém morre de pânico, né, isso passa, é uma coisa desconfortável, ruim, desagradável, mas passa. Então, aproveita, fala aqui com a Fátima, que está aqui no Facebook, a Fátima Nascimento, ela dizia, às vezes eu acordo no meio da noite com medo, e não sei de quê. É como se fosse um susto. O que que pode ser o caso dessa, da Fátima, que ela acorda com medo, sem saber de quê, sem ter razão efetivamente para isso? Fátima, é, quer dizer, eu não sei se isso é frequente, né, você falou que acordou com medo. Às vezes, né? Pois é. Normalmente, né, o que eu sugiro é que você, eu não sei se você tem o hábito, né, de fazer a sua prece antes de deitar, antes de dormir, né. Às vezes, a gente está muito cansado, a gente se deita sem nenhum tipo de proteção espiritual, sem estar sintonizado com alguma coisa que seja bom. E aí, durante o sono, né, quer dizer, você pode, por vários motivos diferentes, né, estar acordando assustado e estar sentindo medo por alguma coisa que você vivenciou, enquanto o seu corpo está liberto do corpo. É, isso aí. Bem, o tema é bastante amplo, a gente ficaria conversando muito tempo, mas nós temos muitas questões aqui que ficaram da semana passada e já algumas de hoje para serem respondidas. Na semana passada, estiveram aqui a Maria Emília e a Júlia Tourinho, que falaram sobre compulsão alimentar e os gatilhos emocionais ligados a essa compulsão. Claro que tem perguntas, naturalmente, ainda referentes a questões da semana passada, hoje para sair a responder, mesmo não tendo ela estado aqui na semana passada. E a primeira é da Maria, lá da Tijuca. Ela disse, estou com problema de ansiedade. E já faz tanto tempo que tenho percebido que como o dia inteiro. Às vezes, acordo de madrugada para comer. Eu gostaria de uma palavra de apoio, de orientação, enfim, o que a Maria pode fazer para superar, ou pelo menos para minimizar, essa dificuldade dela, Círia. Desculpa. O que acontece, Maria? Como foi dito na semana passada, quer dizer, quando a gente procura a comida, é uma forma de alívio, né? Quer dizer, você está tentando se acalmar, está tentando se sentir melhor. De uma forma que não é saudável, né? Você diz, você está muito ansiosa. O que te acalma é isso. O Valdirnia até brincou na semana passada, da gente estar tentando, né? Substituir a compulsão pela alimentação por alguma outra, né? Ele sugeriu a atividade física, mas por alguma outra coisa que também te cause essa tranquilidade, né? Que também seja gratificante para você. Ficar comendo o tempo todo é complicado. A gente, às vezes, passa, como você colocou, a sentir-se meio culpada, né? Vem um sentimento ruim. Só que o sentimento de prazer é tão maior que você volta a repetir isso. Quer dizer, a compulsão é justamente isso. Você come sem estar com fome. Come porque você está ansiosa. E a gente precisa trabalhar essa ansiedade. Quer dizer, procurar ajuda, né? Inclusive, terapêutica, seria muito bom. É, com toda certeza. E a ansiedade está sempre por trás dos compulsivos. Normalmente, tem um processo de ansiedade muito grande. E a ansiedade, eu costumo brincar aqui, é um excesso de futuro, né? É verdade. Eu quero que a coisa esteja acontecendo hoje, agora e no meu tempo. E a gente sabe que as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas vão acontecer no tempo das coisas. A gente costumava brincar no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Para estar atento nas nossas dificuldades. Porque, como lembrou aqui a Júlia na semana passada, na Maria das Vezes, nós comemos sem fome. Exatamente. Então, na grande maioria das vezes, nós não temos fome. Temos fome de outra coisa. Então, quando falamos aqui, falamos semana passada também, e quando casa a Maria aqui, ela percebe que ela come o dia inteiro e ainda levanta de madrugada para comer. Não tem fome, naturalmente. Mas ela tem fome de alguma coisa que ela não sabe o quê. Que é necessário pesquisar. Exatamente. E aí, Maria, como lembrou a Saíra, num processo psicoterápico, você vai poder, pelo menos, trabalhar isso. Tentar descobrir o quê? O quê que te causa fome? Você tem fome de quê? Como diz a música lá do... Acho que dos titãs, se não me engano. Você tem fome de quê? Não é só de comida. A gente tem fome de muitas outras coisas. Então, vamos tratar dessas outras formas. Sim, por favor. Eu queria aproveitar um instante que você colocou essa questão sobre a ansiedade. Realmente, na ansiedade, a gente se vê muito ansioso o tempo todo por um resultado, por alguma coisa que você espera, alguma coisa que você quer muito. E aí você falou que a gente tem que esperar a vontade de Deus, saber aceitar. Aí eu me lembrei da questão da oração que Jesus nos ensinou, né? E que muitas pessoas fazem, que é o Pai Nosso. E que lá fala que seja feita a sua vontade, assim na Terra como no Céu. E o quanto é difícil pra gente aceitar isso, né? Na realidade, a gente quer que a sua vontade seja nossa. Perfeito. Uma questão aqui que chegou por uma carta. Há muito tempo que eu não recebi uma carta. E recebi uma cartinha aqui da bisavó confusa. Ela pediu pra ser chamada assim e pra não ser identificada. Ela diz aqui, Saeira. Por caridade, me ajude. São dois problemas difíceis. Nunca tive medo de operação. Já fiz várias. Agora, preciso fazer uma de cataratas. E estou morrendo de medo de perder a vista. O outro problema, que ela diz, é pior ainda. Pois nunca fui egoísta. Agora, aos 79 anos, sem saúde, sou tomada por esta doença maldita. Ela chamou aqui o egoísmo de doença maldita. O Emmanuel diz que é a chaga da humanidade. Ela está dizendo que é doença maldita. A gente está mais ou menos de acordo. E ela diz, preciso doar algumas coisas, algumas caixas de roupa, e não consigo. Já tentei várias vezes. E acabo dobrando, arrumando e guardando tudo de novo. Acho que vou desencarnar e deixar essa incumbência para os outros fazerem. Isto é perturbador. Conto com vocês. Não quero que me dê meu nome. Ok. Seu nome já não está dito. Fique tranquila. Só, vamos ver o que é que a Saíra tem que dizer. Pelas duas coisas. O medo da catarata, o medo da cirurgia, e o egoísmo que está, segundo você, exacerbado. O que você diz para a bisavó confusa? Minha querida bisavó, né? A gente, eu acredito que a maioria das pessoas entendam o medo de uma cirurgia, né? Você disse que você já fez várias e que no momento você está com medo, porque você tem receio de ficar cega. Quer dizer, eu acho que isso, todos nós conseguimos entender, né? Foi o que a gente estava falando agora há pouco, né? O medo, a gente cria situações, né? A gente pensa, né? Isso que pode acontecer. E a gente pensa nessa possibilidade que seja alguma coisa ruim, né? Como você foi ao extremo, né? Ficar cega. Isso é complicado, né? Porque a gente tem que parar com isso, né? De tentar adivinhar o que vai acontecer. Por que você teria que ficar cega? E se você ficar cega, né? Como é que você está lidando com isso? Tem que ser visto, tem que ser trabalhado, tem que ser conversado sobre isso? Sim. Porque como a gente falou agora há pouco, quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer. Nem amanhã, nem daqui a pouco. E a gente tem que saber aceitar tudo o que a gente passa. Você é bisavó, né? Então, você já teve tantas, que eu tenho certeza que você sabe, né? Tantas bênçãos na sua vida, seja com filhos, netos e agora bisavós, né? Tantas coisas boas. E quando a gente enche o nosso coração de gratidão, o medo, ele diminui. Quando a gente desconfia tanto, você fez tantas cirurgias e que a princípio deram certo, pelo que você falou, por que essa não daria? Por que não? Pelo que você colocou ali, você é espírita. A gente sabe que nada acontece à toa. A gente sabe que tudo tem uma razão de ser. A gente sabe que a gente tem que passar por algumas coisas. Não tem como fugir a isso. E a gente também sabe que não cai uma única folha de uma única árvore sem o consentimento de Deus. Então, para amenizar essa questão, né? Você já frequenta uma casa espírita, né? Procurar falar sobre isso. Procurar o apoio fraterno. Fazer oração. E tentar confiar um pouco no que pode vir a acontecer. Tentando, a gente sempre pede para que seja o melhor. A gente acredita que venha a ser o melhor. Mas está preparada para qualquer coisa. Eu acho que isso ameniza um pouco a questão de um receio maior de uma cirurgia. Não há como a gente terminar com medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas existem formas de você tentar amenizá-lo. Quanto ao egoísmo, né? E inclusive você citou exemplos de ter tentado algumas vezes doar as suas coisas. Surge isso também, né? Você falou sobre a sua idade. Mesmo para quem é espírita, às vezes há um receio muito grande do desencarne. Você brincou, vou deixar essa incumbência para depois que eu me for, né? Então, não é errado a gente sentir receio do que a gente não conhece ou não lembra, né? Mesmo sabendo que existe vida após a morte. Mesmo sabendo que é mais uma reencarnação entre várias que a gente já viveu. Quer dizer, esse receio é comum a maior parte das pessoas, né? A maioria das pessoas. Principalmente quando ela acha que está se aproximando disso. Então, a cirurgia, né? Não só o receio de ficar cega, porque uma cirurgia de catarato seria mais difícil a pessoa vir a falecer, né? Vir a vólibito. Mas a propriedade, a dificuldade de estar liberando as coisas, né? Não querendo ficar, né? Aquilo são âncoras, né? São coisas suas. Você está ali, você está presente, você está vivo. Então, é... Tentar. Como você vem tentando, que você disse que ainda não conseguiu. De repente, com, assim, um número menor de coisas. Se esforçar para levar uma, né? Doa uma, satisfaz de uma, satisfaz de duas. Hoje, você está passando por um momento difícil. Isso não significa que você se tornou egoísta por causa disso. Você precisa trabalhar isso. E se você se sentir melhor, procura uma ajuda terapêutica. Nesse momento, será de grande ajuda. Com toda certeza. Uma ajuda terapêutica é sempre muito bom. Ajuda muito. Nossa amiga aí, bisavó confusa. Vamos tirar esse confusa aí do seu pensamento. Vamos tirar esse confusa da sua crença, da sua filosofia. Vamos ser uma avó para frente. Uma avó positiva. Uma avó que acredita. Uma avó com fé. Porque ser avó é muito bom. Ser avô é muito bom. Imagina que ser bisavó deve ser muito melhor ainda. Não sei nem se eu vou chegar lá. Mas avô eu já sou. Então, é muito bom. Ser bisavó é muito bom. Eu convivi com as minhas bisavós durante muitos anos. Então, minha amiga, faz um exercício. Tudo depende de treinamento. A gente precisa treinar para tudo. Então, o desapego também é treinamento. Como disse a Seira, ao invés de doar as caixas, tira duas peças e leva lá. Amanhã você leva mais duas. Depois você vai levando mais duas. E entendendo, minha amiga, se você não usa uma coisa, uma roupa especialmente, por seis meses, um ano, você não precisa dela. Com toda a certeza. Se ela está lá no seu armário e você não usou durante um ano, pode doar. Porque a roupa, o calçado ou qualquer outra coisa que você não use, pode doar. Tem alguém precisando. Tem alguém aí atrás precisando dessa ajuda. Então, vamos colaborar principalmente com você mesma. Abrindo mão. Como disse o budismo, ou como diz lá os budistas, o apego é a nossa grande desgraça. O apego é o nosso grande problema. Então, vamos desapegar. Quando diz aquele anúncio, desapega, desapega, desapega. Tá bom, minha amiga? Um abraço. A gente volta em alguns minutos. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo, trabalhando com um bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. www.radioriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.com A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta Francisco de Assis. Peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação, dia 13 de outubro, sexta-feira, às 20 horas. Você que participa de uma casa espírita, sabe como implantar um atendimento espiritual segundo os fundamentos de nossa doutrina? Não perca o segundo encontro estadual, que acontece na Auditória do CERJ, dias 7 e 8 de outubro, das 9 da manhã e 5 da tarde. Os expositores Alberto Almeida, Hélio Blume e Edivaldo Roberto de Oliveira vão falar sobre os fundamentos e implantação para atendimento espiritual nas casas espíritas. Inscrições 21-2224-1244, 2224-1244 ou pelo e-mail sais-serj.org.br Participe! Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 13 horas e 28 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você Hoje, sexta-feira, o programa é ao vivo, da 1h a 1h55 da tarde e ele tem algumas reprises, por exemplo, aos sábados, às 10h da noite, domingo, às 3h da tarde e pela madrugada, na terça e na sexta, a 1h da manhã. Então, se você não puder ouvir agora, você pode ouvir as reprises. Ou pode recomendar o programa para quem você acha que seria interessante ouvir, falar sobre medo ou sobre essas questões que nós estamos falando. Você pode recomendar. Além de, o programa está no Facebook da rádio, que você pode rever e na página do YouTube na rádio, na página da rádio no YouTube, né? No YouTube, ponto com, barra Rádio Rio de Janeiro. Você vai poder também ver e ouvir quantas vezes quiser e compartilhar. Divide aí com seus amigos, para que eles possam também conhecer um pouco da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos conversando aqui hoje com a Seíra, que está nos dando prazer aqui, da primeira vez aqui conosco, trabalhando aqui na rádio. Segundo ela, um pouco nervosa, eu não achei não, mas segundo ela, um pouco nervosa, mas faz parte do processo. Então, a Seíra, mesmo nervosa, vamos conversar aqui com o Francis, lá de Vila Valquer. Ele coloca aqui uma questão da Organização Mundial de Saúde. Eu confesso, Francis, que eu não conheço essa afirmativa da OMS, tá? Então, eu vou colocar aqui como você tendo feito a colocação. Segundo ele, ele diz o seguinte, segundo a OMS, quem come menos, vive mais. Vocês concordam com isso? O programa está ótimo, parabéns, obrigado. Isso em função do programa da semana passada, que nós falamos sobre o compulsão alimentar. Você tem alguma informação da OMS sobre isso? Eu também não conheço, também desconheço essa informação. Mas acredito que faça sentido, né? Uma vez que a gente, como a Júlia brincou na vez passada, a gente nunca sentiu fome, realmente. E se a gente come mesmo, supostamente a gente come o que é necessário para o nosso organismo e para a nossa saúde. E como ela falou de compulsão, compulsão é justamente comer muito mais do que a gente precisaria. E é o que faz mal. A obesidade está aí para comprovar isso. Perfeitamente, é. Eu também concordo com isso. Até por uma questão de lógica, né? Se eu preciso de 10 e como 15, naturalmente que vão sobrar 5 aí. E eu vou dar muito mais trabalho ao meu organismo, estômago, intestino, enfim. Para digerir, trabalhar isso. Vou gerar mais gordura, mais glicose. Mais uma série de situações que o meu corpo não precisaria. Então, eu concordo também que, pelo menos, faz sentido. Como eu disse, eu não conheço essa pesquisa da OMS, eu não conheço essa afirmação da OMS. Mas que ela faz sentido. Na minha cabeça, faz. Na minha cabeça, como espírita e como psicólogo. Não penso de outra maneira. Uma outra pessoa aqui que não deixou nome, nem bairro, uma nossa irmã aqui, uma nossa amiga, é dizer, meu marido frequenta o N.A. faz 16 anos. Quando meus familiares vêm à minha casa, não me incomodo que eles bebam em minha casa. Mas acho que isso o incomoda muito. Como devo proceder neste caso? Proíbo a eles de fazer isso aqui em casa? A nossa amiga que botou N.A., eu creio que seja A.A., né, minha amiga? Porque a bebida é dos alcoólicos anônimos. O N.A. é dos narcóticos. Como você falou em bebida, eu estou imaginando aqui o A.A., mas de uma maneira ou de outra, independente de ser A.A. ou N.A. O que a nossa amiga deve fazer? Já que pessoas estão na casa dela, bebem, e ela acha que isso incomoda o marido. Bem, primeiro, parabéns pelo seu marido estar no A.A. há 16 anos. A gente sabe que o alcoolismo é muito sério, é grave e é difícil de vencer. Começando porque o alcoólatra tem uma dificuldade muito grande de admitir que é alcoólatra, em reconhecer isso. Então, ele reconheceu, ele pediu ajuda e ele foi. E uma filosofia bonita que existe no A.A. é que é um dia de cada vez. Então, eles têm que vencer um dia de cada vez. A qualquer momento, eles podem perder o controle, pode voltar tudo, pode retomar tudo. Então, tem que ser um dia de cada vez. E se você teve essa percepção de que o seu marido se sente incomodado, realmente o ideal é conversar com essas pessoas que frequentam a sua casa. Eu acredito que quem frequente a sua casa, normalmente você tem intimidade com elas, senão não estariam na sua casa. E mesmo para quem não sabe o problema que o seu marido enfrentou e está vencendo, porque é uma coisa contínua, eu acho que eles entenderiam a situação. Porque é difícil para um alcoólatra ficar vendo bebidas e resistindo o tempo todo. Alguns conseguem fazer com maior facilidade. Ele já tem 16 anos lutando contra isso. Mas se a sua percepção está correta sobre o incômodo dele, o ideal é evitar. Minha amiga, permita aqui também uma parte. Acho que você deveria também conversar com o seu marido. Antes de mais nada, porque é a sua percepção. Eu acho que ele se incomoda. Pode ser que ele não se incomode. Pode ser. Eu não sei da sua ação. Você com certeza sabe melhor do que eu. Mas se você conversar com ele e perguntar. Isso te incomoda? Te faz mal? Vamos proibir essas pessoas de beberem na nossa casa? Converse com ele. Faça um acordo com ele. Se ele achar que não, que está tudo bem, que ele é capaz de superar, ótimo. E lembrando que o alcoólatra, o alcoolismo, é uma doença crônica. É uma doença eterna. Só vai ser curado para a próxima encarnação. Ou para as próximas. Então, é preciso que tenha todo o cuidado possível e toda a ajuda possível. Se isso realmente o incomoda, eu creio que você precise conversar com essas pessoas e proibir. Mas, antes de mais nada, precisa conversar com o seu marido. Tá bom? Um abraço para você. Desculpa aqui, mas deu um pigar. Adalva, lá de Padre Miguel. Se gostaria de saber se anorexia é uma forma de compulsão alimentar também. Bem, também é um problema que a gente precisa estar cuidando e estar olhando, assim, com todo carinho. A gente viu isso. É praticamente o contrário, o oposto de quem come demais. Porque a pessoa come e ela estimula a estar colocando tudo aquilo para fora. Ela não está se aceitando também, né? Então, é um problema sério. Você tem que dar atenção devido. Não, é anorexia. Não, é a bulimia. Ah, desculpa. A bulimia que coloca para fora, né? Essa é a anorexia. Então, pode responder. É, o Adalva, na minha opinião, anorexia não. Não é a compulsão. Até porque o anorexia não come. Então, ele não come nada. Ele tem uma distorção de percepção. Ele tem uma distorção da realidade. Ele se vê, ele é extremamente magro e se vê gordo. Ele tem distorção perceptiva. Isso não é compulsão. É uma doença gravíssima, com toda certeza. Mas, não considera como uma compulsão. Até porque é o contrário, né? Ele, muito pelo contrário, não come nada. Ele faz possível para não comer. E conhecemos algumas pessoas, até famosas, né? Que desencarnaram em função da anorexia, né? Porque se viam de forma totalmente distorcida. Creio que essa seja, pelo menos, a minha percepção. Não sei se a sua também. Não, é verdade. Desculpe. Não, tudo bem. É porque, realmente, a gente, às vezes, faz confusão de uma coisa ou de outra. E a Dalva ainda continua com uma segunda pergunta aqui. Eu não fiz as duas primeiras, porque o assunto é diferente. Ela diz, quando a vida nos coloca de frente com as consequências das nossas escolhas e entramos em depressão, isso é orgulho da nossa parte? Ela manda beijos vegetarianos. Para você também, Dalva. Dalva, realmente, às vezes, a gente fica triste com as consequências, né? Ou resultado das escolhas que a gente faz. E isso pode levar, sim, a uma tristeza profunda, a uma depressão. Você perguntou se... Se é orgulho, né? Se é orgulho da parte dela. Muitas vezes, sim, porque é como se você se cobrasse de não ter feito a escolha correta. De não ter acertado na sua escolha. Na decisão que você tomou, né? E você não está aceitando e está sofrendo com a consequência ou com o resultado que não era o esperado, não era o que você gostaria. O Dalva, eu costumo dizer, com todo o respeito aqui aos depressivos, e eu falo isso toda semana praticamente aqui, é uma doença grave, uma doença insidiosa, uma doença que tem consequências ou pode ter consequências gravíssimas. Tanto é que 15% dos depressivos mais profundos tentam suicídio. Então, é uma coisa bastante dolorosa. Mas eu sempre digo aqui, a depressão é, sim, um pouco de orgulho. Ou, para não dizer o contrário, muito orgulho da nossa parte. E por quê? Porque nós não aceitamos as coisas, ou o depressivo não aceita as coisas como elas são. Ele não aceita o mundo como o mundo é. Então, se o mundo não é como eu sou, ou como eu quero, eu não quero o mundo como ele é. E, por consequência, ele acaba se recolhendo, não faz contato, ele se fecha, aí não come, não se alimenta. Entra num processo depressivo grande em função da insatisfação com as coisas atuais. E é necessário uma reação. Claro, com toda certeza. E para os espíritas, para os que acreditam em reencarnação, a gente fala aqui para muitas religiões, ou para sem religiões, mas para as pessoas que acreditam em reencarnação, lembrando que esses processos, normalmente, vêm de vidas passadas. Você tem um poder muito grande, você tem dinheiro, você tem fama, e chega nessa vida agora, você não tem nada. É, onde está meu poder? Onde está minha fama? Onde está meu dinheiro? Já que eu não tenho nada disso, então eu não quero essa vida como é. É uma insatisfação, uma inadequação à situação atual. Por isso, eu vejo, sim, como orgulho. O depressivo, como orgulho. Lembrando sempre, é uma doença que necessita de tratamento psicológico, algumas vezes psiquiátrico, e sempre espiritual. É preciso unir essas três vertentes no tratamento do depressivo. E quando eu digo espiritual, não digo espírita. É espiritual, dentro da sua religião. Ou seja, tenha você, religião que tiver. Busque também um tratamento espiritual, porque isso ajuda muito. Mas não deixe de fazer uso dos medicamentos que o médico recomendar. Porque muitas vezes, nós entramos num processo tão grande de depressão, que sem o medicamento, nós não conseguimos sair nem para fazer a terapia. Então, o medicamento, a química, nos ajuda a nos levantar e, a partir daí, buscar a terapia. Mas ela já está no caminho certo. Além de reconhecer a depressão, reconhecer a possibilidade de seu orgulho. Agora é procurar ajuda. Com certeza. É procurar ajuda. O Almir de Anchieta. O que fazer com uma pessoa que não aceita ser perdoada? Bem, é difícil uma pessoa, às vezes, até se perdoar, o auto-perdão. Quando ela é exigente demais com ela mesma. E quando você fala isso de uma outra pessoa, você está tentando e a pessoa não quer ser perdoada, isso tem que ser investigado melhor. O porquê. Conversado melhor. O porquê que ela não quer ser perdoada? Por que você está achando isso? O que está te levando a isso? O perdão seria para quê? Para voltar a uma situação anterior? Às vezes, a pessoa não quer voltar a uma situação anterior. É o livre-arbítrio dela. É a escolha dela. Você está achando que o melhor seria perdoá-la e você supõe que ela aceitaria esse perdão desde que a situação anterior voltasse ao que era antes. Quer dizer, porque isso é uma coisa muito vaga. O porquê que ela não está aceitando ser perdoada? Quer dizer, fez alguma coisa com a pessoa e essa pessoa que se sentiu machucada, magoada, atingida, é essa pessoa que está querendo perdoá-la e ela não quer? Ou alguma coisa aconteceu, entendeu? E ela se sente culpada. Às vezes, alguma coisa aconteceu com uma terceira pessoa ou com uma outra pessoa e ela se sente responsável por aquele acontecimento, pelo prejuízo que, às vezes, é irreparável. Então, o ideal, se for uma coisa com você, é que você continue tentando, que você faça as suas preces, as suas orações, que você procure conversar e entender melhor o porquê que essa pessoa não quer aceitar esse perdão. E se for com ela, quer dizer, não for diretamente problema com você, mas ela realmente não está aceitando o perdão, ela não está aceitando a situação ou o resultado de alguma coisa, é que você é incentivo a procurar ajuda. A procurar, seja ajuda terapêutica e também uma ajuda espiritual, como o Aldenia disse na situação anterior, a pessoa precisa ser ajudada. Porque é muito ruim quando nós somos nossos próprios carrascos, quando a gente carrega esse peso enorme da culpa. É difícil você conseguir ser feliz se atormentando com a culpa de alguma coisa, não se perdoando. A pessoa, quando não consegue se perdoar, ela está se sentindo como se ela não aceita o fato de ter errado, como se ela tivesse que ser perfeita. E nós ainda não somos. Aliás, estamos bem longe disso. Então, infelizmente, a gente erra, muitas vezes sem intenção, a gente magoa, a gente faz coisas que têm consequências complicadas, difíceis de serem aceitas, mas é necessário a gente se perdoar. O Almir, enquanto a Saíra estava falando, estava me lembrando aqui de um livro do Fred Luskin, chamado O Poder do Perdão. Eu sempre menciono ele aqui, já falei algumas vezes. E lá, ele, como psicólogo, não é como religioso, ele diz, o perdão é para você, não para o outro. Se você cometeu algum equívoco contra alguém, e efetivamente, ou se alguém cometeu um equívoco contra você, desculpa, e você perdoou, ótimo, para você. Agora, se a pessoa não aceita, aí é a pessoa que tem problema. É a pessoa que está doente, é a pessoa que precisa de ajuda. E se ela não aceita o seu perdão, a Saíra, o quê? Tente, talvez ela não aceite nem a sua conversa, né? Ela não aceite nem a sua companhia. Então, fazer o quê? É orar por ela. A única coisa que você pode fazer à distância, é orar por ela. Mas lembrar, como Jesus diz lá, se você tem alguma coisa, vou depositar a sua oferenda, e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá em particular a sós com ele, para se reconciliar. Se ele quiser, você ganhou o seu irmão. Se ele não quiser, você fez a sua parte. Exatamente. É importante que você faça a sua parte, porque o perdão é pessoal. O perdão é muito bom, o perdão é libertador, mas para quem perdoa? Porque muitas vezes a gente está perdoando alguma coisa, que o outro nem sabe. Alguém, eu me sinto ofendido, e o outro nem sabe quem me ofendeu, nem me ofendeu mesmo. Eu vi a coisa distorcida, e criei uma dificuldade. Então, faça a sua parte. Se você perdoou, ótimo, maravilhoso para você. Mas, se o outro quer ser perdoado ou não, aí é uma situação que o outro precisa trabalhar. Tá bom? Um abraço, Almir. O Jorge, lá de Milópolis, faz aqui uma questão, que eu confesso, Jorge, não entendi muito bem a sua questão. Vou ver se a Ceíra entende aqui melhor do que eu, porque eu confesso que não entendi muito bem. Por que acontece quando alguém tem algo para fazer e faz alguma coisa diferente? Eu tenho que ir para o norte e eu vou para o sul? Será isso, Jorge? Eu tenho que fazer o bem e faço o mal? Será que seria essa a ideia? Eu acredito que seria essa a ideia. Mas eu tinha pensado mais em alguma atividade. Você precisa fazer alguma atividade. Vai fazer um relatório do trabalho e você, em vez de fazer o relatório do trabalho, você vai atender um telefonema. Quer dizer, você foge... Vai fazer palavras cruzadas. É. Você foge do que você deveria fazer e a desculpa é estar ocupado fazendo outra coisa. Então, você ocupa seu tempo de uma forma diferente. E aí a gente tem que ver, tem que pensar o porquê que você faz isso. O porquê que você está se boicotando. porque se você tem que fazer alguma coisa e você sabe que você está evitando de fazer aquilo e está colocando a sua atenção em uma coisa diferente como um motivo, uma razão, uma desculpa para não fazer o que você sabe que diria que está fazendo. Você já está no caminho. Quer dizer, você já está reconhecendo que você está errado. Você já está reconhecendo que você não deveria estar fazendo de... Eu não vou dizer suas responsabilidades. Porque eu acredito que você possa optar entre duas responsabilidades ou que você tenha duas tarefas. Só que quando você coloca que você deveria fazer uma e você não faz porque você faz outra você está abrindo mão do que seria prioridade do que seria mais urgente ou que de repente só você poderia fazer para você fazer uma outra coisa. E eu acho que é exatamente isso. Você está usando essa outra atividade ou essa outra coisa que você se propõe a fazer como uma desculpa para não fazer o que você teria que fazer. Muitas pessoas fazem isso, inclusive adolescentes quando eles têm que fazer algo que eles supostamente não gostam como estudar e vão fazer alguma coisa que eles gostam como um videogame, como assistir um filme como fazer alguma outra atividade que dá prazer a princípio. O Jorge, parece aí que é falta de foco também. E muito de autossabotagem. Autossabotagem. Seria muito interessante você fazer uma pesquisa um pouco mais de profundidade pra saber por que você se autossabota. Você não merece estar bem? Você não merece ser feliz? Você não merece estar em paz? Claro que merece tudo isso. Mas é importante você buscar isso. E, pelo que eu entendo, Jorge, num processo, só num processo psicoterápico, você vai conseguir, pelo menos, discutir com você mesmo. O terapeuta vai te dar condições de discutir com você mesmo e saber por que você se autossabota. Por que você se sabota, né? Então, vamos buscar isso. Vamos focar um pouco mais. E, de novo, como eu falei aqui anteriormente, é exercício. No caso do desapego da vó confusa. É exercício. Você tá com... Eu tinha que fazer um relatório e fui fazer a palavra cruzada. Opa! Paro. Volto. E perco o foco? Volto. É exercício. Até que a gente internalize essa coisa. Tá bom, Jorge? Um abraço pra você. O Enéas, lá de Bras de Pina, Saíra, pergunta... Diz aqui. Eu tenho pavor de vento e de temporal. A gente tá falando do medo, né? Tá falando que tem pavor de vento e temporal. Gostaria de uma explicação para esse tipo de medo. Tem alguma explicação para esse tipo de medo? Enéas. Enéas. Boa tarde, Enéas. Quer dizer, sempre tem explicação, né? Não sei se você segue a nossa doutrina, né? Mas tudo tem que ser racional, né? Tudo tem um motivo, né? Você tem que procurar, buscar a resposta. Com certeza tem. Pode ter sido alguma coisa que tenha acontecido, entendeu? Que o deixou traumatizado ou marcado, seja nessa ou em outra encarnação. O DENI faz regressão, né? Uma ajuda terapêutica, né? É sempre boa para buscar um motivo disso. O que foi que aconteceu, né? Seja nessa vida ou em outra, que causa esse pavor. É, pode ser, né? Me permita aqui também. Permita sair também aqui uma parte. Porque nós temos muita coisa ainda inconsciente, mesmo desta encarnação. Não precisa nem falar de outra, não. Da encarnação presente. As coisas que nos aconteceram até 3, 4, 5 anos, já não nos lembramos mais, com toda certeza. Ainda não tínhamos uma memória bem completa, ainda não tínhamos os neurônios, né? Me alienizados, então era mais difícil de guardar isso. Pode ter acontecido alguma coisa a você, nessa fase da sua vida, um medo, um temporal, você ter passado por uma dificuldade, e isso ficou armazenado lá no seu inconsciente, e hoje, sem que você saiba, você tem medo disso. De novo, só num processo psicoterápico. E a gente fica falando isso aqui, parece até que a gente está fazendo campanha a favor da terapia. A gente faz até campanha a favor da terapia, porque é muito bom. Mas é porque isso realmente ajuda, ajuda-nos a nos conhecer, a nos desvendar, e a entender esse processo, que a gente não entende. Por exemplo, como a Andréia, que lá da Praça Seca, ela diz que desde criança tinha medo de tudo. E até hoje, diz ela, sou uma adulta medrosa. Gostaria de uma orientação para perder esse medo. O que a Andréia pode fazer para perder esse medo de tudo? Pois é, mas isso é mais uma situação de que seria necessário procurar uma ajuda terapêutica, Andréia, porque é ruim você viver com medo. Foi o que o Waldemir estava dizendo na situação anterior para o Jorge. Quer dizer, você merece ser feliz. sentir medo o tempo todo e medo de tudo impossibilita isso. A gente precisa procurar entender melhor a razão desse medo tão constante e, sobretudo, qualquer coisa e tratar com seriedade. Perfeito. A Jamile, lá de São Gonçalo, diz aqui, tem um processo depressivo desde pequena. Vocês associaram isto ao orgulho. Gostaria que explicasse melhor, pois eu acho que toda regra tem exceção. Com toda certeza, Jamile, toda regra tem exceção. Com toda certeza. O que nós dissemos é via de regra é orgulho. E explicamos. Vou passar para você de novo. Dentro de um processo que nós chamamos aqui de múltiplas vidas, múltiplas reencarnações. O depressivo, disse eu, não aceita as coisas como elas são. Mesmo num processo inconsciente. Eu não aceito a família, eu não aceito a casa, eu não aceito o status que eu tenho e, por isso, eu me recolho. Isto, normalmente, por favor, há exceção, sim, mas normalmente acontece em função, vou botar a palavra entre aspas, tá, Jamile? De lembranças, entre aspas, lembranças de situações que eu já tive. Lembranças de poderes que eu já tive. Você imagine, Jamile, só para a gente raciocinar aqui rapidamente, um senhor de escravos que tinha um chicote e mandava e todo mundo obedecia. Hoje ninguém obedece. E ele lembra daquilo, mas eu mandava e todo mundo me obedecia. E eu tenho um caso desse, inclusive, de regressão. Então dá para a gente trazer esse exemplo. E ele fica muito triste porque ninguém obedece. Então ele acaba entrando num processo depressivo por isso. Tá bom, Jamile? Se a gente não explicou direito, na semana que vem, a gente vai estar de novo por aqui e a gente continua conversando sobre isso. Tá bom? O Michel já colocou uma musiquinha de fundo ali para dizer que acabou meu tempo. Então eu agradeço mais uma vez ao Michel, ele na técnica, que sempre me avisa aqui do tempo, a Jamile hoje. A Jamile, né? A Jamile por ter telefonado para a gente. Obrigado. A Seira aqui conosco também. Obrigado, Seira, por ter vindo aqui. Aceito o nosso convite. A Cheilinha no telefone. Obrigado. E a você do outro lado. Muito obrigado. Além do Caio, que está ali operando as nossas câmeras de Facebook. Muito obrigado. Os amigos do Facebook, eu vou responder pelo Facebook daqui a pouco. Tá bom? Espero que ainda hoje eu responda a cada um de vocês. Um abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro